Como criar um portfólio para mostrar os seus dashboards em Power BI? A ideia então é a gente fazer tipo um site desse para conseguir mostrar os projetos que a gente já fez. E a gente vai fazer isso de graça. Então primeiro você vem aqui em sites.google.com e você vai clicar para criar um site em branco. Você pode deletar essa imagem que já meio que está pré-pronta aqui e colocar, por exemplo, uma imagem que você fez no PowerPoint para ficar de banner lá no seu site. Então para colocar meu banner, vou clicar em imagens, fazer upload, vou selecionar a foto e dar o enter aqui para colocar e depois vou só dimensionar para ficar na posição certinha. Depois você pode adicionar uma caixa de texto para colocar uma explicação aqui do que é seu site, que no caso é um portfólio dos seus projetos em Power BI. E depois de colocar a explicação no seu portfólio, você basicamente vai começar a mostrar com caixa de texto o que você está apresentando. Então um dashboard financeiro e uma explicação dele com as principais métricas. E aí para colocar o dashboard que você fez em Power BI lá no seu portfólio, você vai vir aqui no site do Power BI e aí você vai ter aqui o dashboard que você fez em arquivo, inserir relatório, publicar na web. Aqui ele vai te dar o link do relatório, você vai copiar esse link e lá no seu portfólio você vai vir aqui em incorporar para colocar alguma coisa que está em outro site aqui dentro. Agora você cola o link do relatório e clica em página inteira, inserir e pronto, já está lá o relatório bonitinho do seu site. Agora é só você clicar em publicar, ele vai te pedir para você escolher qual que é o endereço do site que você quer, clica em publicar que ele já vai gerar automaticamente. E agora você pode pegar o link que você criou para o seu portfólio e mandar para as pessoas que elas vão poder até inclusive interagir com o seu relatório.